Música Olha amor, você não pode olhar hein Não, eu não vou olhar Tá bom, fechei Fechou? Vai na minha frente que eu vou Fechei, tá bom Mas como é que eu vou aqui? Pra cá? Não, não, pra esquerda Esquerda? Isso Esquerda Aqui então Não, 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 aí você vai bater na planta Opa, fecha o olho Fechei Tá Mas Esquerda, esquerda, esquerda Opa Aqui A parede, amor Ah, vou tá então, pera Aqui, abri alguma coisa Abriu a porta, isso Agora no 3 você abre o olho, tá? Tá 1, 2, 3 Pode abrir, meu amor Mentira Nossa senhora Mentira, 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 mentira Mentira, mentira, mentira Lembra quando a gente mudou aqui pro Rio de Janeiro A gente ficou aqui provisoriamente? Aham, claro que eu lembro Não acredito É o seguinte O prefeito facilitou a papelada Entendeu? É... Muita mais a gente vai ser induzido ao erro Eu processei o prefeito Ele vai ter que denisar nós com 200 mil reais Meu Deus Ele fez boca de urna E ele prometeu dar algo que ele não cumpriu E aí Isso é verdade Mas foi boca de urna Foram outros Impressão psicológica Enfim, danos morais Porque ele saiu falando de nós Pra todo mundo que nós se vendia fácil Então eu fui lá processar Ele comprou uma Para De burocracia Vario de artigo Mas olha aqui Vou mostrar pra você Meu Deus Que incrível Tá vendo? Tem mal que vem pra bem A gente perdeu aquela casa no folho Olha o apartamento Que a gente conseguiu Caralho Isso aqui é pra dançar O que que é isso aqui? Isso aqui é uma discoteca Caralho, peraí Caralho, peraí Aqui Vai Meu Deus Para, para, para Para, para Como uma boa policial Você é uma péssima cantora Meu Deus Se fosse um credão Você passava fome Então peraí DJ O que que deu aí DJ? Wiki, 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 wiki É assim né? É Mas não é Nem mexe aí Que eu nem sei mexer nisso aí Mas vai aprender Vai vir um cara aí Depois vai ensinar Caralho Top demais né amor Top demais Top Nelson Mas é o seguinte Eu vou te apresentar as empregadas Vai ter duas empregadas Empregada? Uhul Tô rica Não, vai ter duas Duas ainda É da condomínio É Já É adquirido no pacote A gente compra Caraca Eu tô muito rica É nada A gente vai pagar aqui 200 reais de Como é que fala? De condomínio Todo mês Eu tô muito rica Tô me sentindo rica Tem empregada Acho que elas não estão aqui A Janete A Claudete São duas irmãs São duas irmãs Já estavam aqui até Sério? Uhum Aqui é nosso quarto É nosso ninja amor Que pena que elas saíram Aqui é nosso ninja amor Ui Gostei Vai estrear hoje? Com certeza Ai tô afim Tudo em todo lugar Até aqui na porta Se der Nossa Tem na cadeira Na cadeira No teto Isso aqui ó Climatizador Tem também Ah isso é verdade Na hora que estiver quente demais A Neliga Hum Gela Olha nosso banheiro Tanã Só se aperta Caraca Eu não entendi O que é que é doado da pia Acho que se quiser molhar o burico Você vem na pia Olha Acho que claro que não né bobinho Ó Tá aqui ó Usou Aí você já Limpa a mão Aí já sai Ah entendi Então tá bom Esse aqui é o chuveiro Ó O chuveiro é uma ducha mesmo Tem dois Dois Dá pra vir Não é dois ainda aqui ó É Já pensou Uma molhadinha aqui Ó Esfrega 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 Bom Vou te mostrar o restante da casa Vou pegar mais Tá bom Ó É o seguinte Vai Vamos tá de manhãzinho Toma as ruas de chuva Caraca Que top Aqui é como se fosse um estúdio Aqui é pra gente se reunir Os amigos Tomar um drink Né Ai gostei Aqui tem um bar O bar ó Adorei Mais um microfone Aqui amor Eu tô querendo Te falar um negócio Eu tô querendo Abrir um estúdio de música Sabe É Um trap Foda-se Entendeu Aqui ó Sou eu a primeira Vai lá Vai lá Vou cantar agora Vou cantar agora Vai No 3 Pode ir Vai Não Não Peraí Deixa eu arrumar Um botão Ué Pode colocar Pode ir Chopássaro de fogo Que carne de ouvido Para 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 que eu não sei É Estamos lá Cortou Fala Fernandes É o seguinte amor Não não deu certo não Deixa eu te falar uma coisa Tem uma voz aqui robô Quer que eu experimento ela Pra você Vai É robô Robótico Tá ligado Deixa eu achar aqui Deixa eu achar Qual o botão Demora um pouquinho Sabe Peraí Ah claro É dele É no É um botão chamado plug-ins Aí tem lá Robótico Tô tentando achar Mas vai sair aqui no meu É É Vai sair na sua voz Você vai cantar Vai sair sua voz de robô Você vai achar até engraçado Hum Vai Tem uma perto aí Peraí É robótico Lá Entendeu Aham Vai Peraí Deixa eu só achar aqui Aham Deixa eu achar aqui Aham Aham Aê Um Dois Três Vai Tô Parzano de vangos Não Para Para Meu Deus do céu Cortou Meu ouvido Ai meu ouvido Então Parou Ai Vamos mostrar o estudo da casa pra você Meu amor Não tem outro não 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 sei Deixa eu ver Esse botão que faz Você sabe Se tem algum outro Vai Vou apertar Deixa eu ver aqui Peraí Como é que coisa aqui mesmo Microfone muito ruim Vai apertar Apertei Pode ir Meu Deus Alves e Spilo Canta Ratuna Batata Vai Ratuna Batata Não sabe esse Ratuna Batata Lindo de Alves 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 Esquilo Alves Meu Deus Para Parece que é o que é o de fórmula 1 Jesus Christ Vai chover Amor Olha a visão da Meu Deus É que vem isso aqui amor Olha o sol Atrás da nuvem de chuva Peraí que eu já vou Peraí Já vou Só emocionada Tô aqui Olha lá amor Olha que vista daqui Olha aquele yate Vai me levar lá um dia Eu vou Eu só posso dar uma cochilada Deixo no sofá Mas agora já Depois eu vou na cobertura Desse taque de drone Deixa Deixa Por favor Deixa Tá bom Tá bom Vou deitar aqui de seu ladinho Fazer companhia Tá bom Só vou deitar aqui Ai meu Deus do céu Ai Humor Vamos embora Você demora hein Vamos Vamos Bora ó Você que enrola Vou mostrar pra você ó Olha aqui que legal O drone Eita Que legal Gostou Gostei Quanto foi Então Mil reais Esse aí tem câmera Ele tem Câmera 4K Ele é Caraca Que demais Onde é que você vai Eu quero ver A bateria dele Amor Dura 10 horas Continua Caraca Tudo isso Tudo isso Você pode viajar Durante 10 horas Onde é que você vai Com ele Vai no cemitério Aqui na praia Vou filmar o cemitério A praia Cuidado viu Na praia ali É perigoso Tem gente Pode ser preso Não Não É só por cima Não vou botar um baixa não Entendeu Ah tá E cuidado viu Se tiver bloqueador aí Você vai prender o drone Demorou 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 Mas olha Agora eu tô indo Eu tenho que arrumar o cabelo Eu não sei qual botão que usa ele Cabete Você tenta aí Eu não sei qual botão que usa ele Beleza Eu acho que esse botão aqui Qual que é esse Eu não sei Um cara Me está olhando pra ela Pra praia aqui Ai Ai caramba O meu negócio Agora você ativa a câmera dele Pra mim ver Que ele controle Meu Deus Tá indo lá na praia Ai meu Deus Eita Desce um pouquinho Desce um pouquinho Desce mais Desce mais Desce mais Não sei descer Ah tá Não sei descer Fica É essa Beleza Nice Onde é isso Agora é coxota Vai Coxota Desce Caraca Ele sobe pra caramba Ah esquece aqui Que liga a câmera É esse mesmo Quer ver Caraca Olha lá onde ele faz Que altura Que coisa linda Esse drone Que louco Caraca Caraca Ele vai linda Esse drone Quer ver na câmera dele Foda Foda Caramba Eu quero baixar ele Aqui ó Vamos ver Não Vou baixar muito bem também Caraca Minha manhã não venha né Deixa eu baixar Mas é vivo Não sei mais Não fica mais Não fica mais Não sei Caraca 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 Uou Olha a cidade Velho De 4K Caraca Que coisa linda Não é meu prédio ali Uou Opa Tem uma casa Doceira 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 Meu Deus do céu, sobe, sobe, sobe Berg, via vizinha, meu Deus, só de biquininho, de fio dental, tô pecado, não era pra ter feito isso não, eita mano, caramba, consegui ver lá o via do peito bem rápido, vou voltar lá, vou voltar lá, será que ela tá com a turista lá não, tô até medo. Desce, o negócio é meio lerto pra descer, dá pra ver que a Samara tá dormindo na hora dessa. Ô Gabriel, terminou o passeio de drone? Tô quase, mozinha, tô quase. Tô subindo aí que eu quero ver. Não, eu não preciso subir não. Ah, grau, o melhor que eu roubo de uma casa tão bonitinho que a Samara tá percebendo, a gente tem que usar e tomar o silenciador. Ah, cadê a minha? Ah, você de novo aqui, sai daqui! Tô fazendo nada! Sai, sai daqui! Tô subindo, Gabriel! Não, meu Deus do céu, volta, 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 vem, 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 vem pra casinha, vem pra casinha, vem pra casinha, pelo amor de Deus. Gabriel! Oi, amorzinho! Calma, amor, tô descendo o drone, eu tô descendo. Ai, meu Deus do céu. Cheguei, tô querendo ver! Aonde você quer ver o quê? Peraí que eu vou descer. Quero brincar. Ah, mas eu tenho que apagar a gravação dele. Não, vai pagar nada. Peraí que eu tô descendo ele. Ai, meu Deus do céu. Como que pode esse trem? Ai, era do aeroporto! Ai, peraí, amor. Calma aí. É, eu desci agora ele aqui, entendeu? Eu não sei onde coloquei o controle dele, agora não dá pra você ver a gravação. É, mas eu quero ver isso aqui, a gravação não dá pra ver sim. Esqueceu? Não, não, dá o pendrive aí dele. Volta aqui. Não, negativo. Não, 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 não. Sai, sai fora. Não, calma aí, calma aí. Eu vou pular. Vai colocar no seu celular, não. Eu vou pular. Peraí, dá um passo no celular não, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Vou pular. Calma. Aí ela vai ver no celular dele, ela vai ver. Não, não vai dar muita boca. Por que que eu fui falar que dá pra passar no celular? Tá. Deixa eu ver, isso é uma vorragem. Vorragem. Que bonito, né? 4K praia, né? Que bonito, né? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Caiu o controle, Gabriel? Caiu. Que beleza, então. Vai lá buscar, então. Não, meu controle. Explodiu. Você fez. Essa mesma coisa, vai junto. Cafajete. Não, não, amor. Foi sem querer. Não foi porque eu quis que eu vi ela. Não foi porque eu quis que eu vi ela. Foi sim, você foi duas vezes. Não foi sem querer, amor. Agora que não é. Vou explodir o drone também. Não. Vou acabar com o drone também. Não. Não explode meu drone, não. Não, por favor, não. Não dá tiro nele, não, pelo amor de Deus. Ó. Não, 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 não. Já era o drone, hein. Não, por favor, não faz isso, não. Não. Já era também. Não, por favor, não faz isso, não faz isso. Já fui tudo mal. Não quer saber de uma coisa? Eu tô indo embora também. Eu tô saindo de fumar, só explodir o negócio, meu Deus. Olha o que você fez com o drone. Ah, meu drone. Meu Deus. Vai explodir meu drone. Vamos acabar com tudo então, né? Não, não. Ah, meu Deus. Vai explodir. Não, amor, vai. Dá um adeusinho pro seu drone, tá? Por favor, amor. Ó, meu joelho, amor. Não. 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 Gostou de ter drone? Não, por favor. Explode aí. Não, por favor. Hein? Eu gostei. Eu quero dizer... Não, meu... Ah, você voltou. Não, amor. Desculpa. Não, amor. Não, mano. Explode não. Vai explodir. Não, vai explodir. Não, 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 não. Vai. Não. Não. Ah, mano, vai dar ruim. Ele vai, agora ele vai. Não vai estragar a sua munição, amor. A polícia deu pior. Não tem problema. Não, mano. Vou até olhar pra trás. Não quero nem ver essa cena explodindo. Quero nem ver. É isso mesmo. Melhor não olhar não, viu? Não, meu Deus. Quer ver? Ai. Quer ver? Olha não. Que? Quer ver, ó. Ai, você gostou do seu drone? Ah. Olha que bonitinho lá então, ó. Ó. Tá olhando pra ele? Tô olhando. Tá olhando, né? Tô olhando. Ó. Queimou meu ombro. Ai, meu braço. Queimou meu braço. Ai. Tchau. 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 Tchau.